Meninas se prepara Vai começar Vai começar o afronta Movimentar Agora para Sensualiza Pode ir Bovimentar Povimentar Movimentar, movimentar, movimentar Desce, desce com a mão na xoxota Desce o tia, só as calcinha É o bote da S.A.P. Mão no joelho, empina budinha Para de mal, desce novinha Bota as duas mãos no chão, dá um sentadão Vai, 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 vai Desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota Desce, 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 desce com a mão na xoxota 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 Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar o afrontar Movimentar, 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 movimentar Agora para, sensualiza Movimentar, 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 movimentar Desce, desce com a mão na xoxota Desce o tian, só as calcinha, é o bonde das sepemquinhas Mão no joelho, empina budinha, cara de mão, desce novinha Botar duas mãos no chão, dá um sentadão Botar duas mãos no chão, dá um sentadão Vai, 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 vai Desce com a mão na xoxota Só vai no chão, senta com o beto Como o sentão Senta com o beto Só vai no chão, senta com o beto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri